Vamos lá? Ó, hoje a sacada é super rápida, mas vai fazer diferença brutal na sua preparação no que diz respeito a atos administrativos. Imagine que o examinador peça pra você colocar lá em uma das questões teóricas, valendo um ponto, quais são as formas de extinção do ato administrativo. E aí, o que você colocaria lá? Quais são as formas de extinção do ato administrativo? Será que você lembra de todas? Será que não? E aí? Não dá pra consultar, você não vai achar isso, não vai de meco, pelo menos todas as formas. Pensando nisso, olha só esse mnemônico, olha só esse macete que eu criei, eu mesmo. Olha só, Cacá, lembra do Cacá jogador? O Cacá e a Rê Rê são contra a anulação do som. Anota aí, o Cacá e a Rê Rê, os dois, são contra a anulação do som. O Cacá agora tá baladeiro. Cacá, pra você lembrar de caçação e caducidade. Rê Rê, pra você lembrar de revogação e renúncia. São contra, pra você lembrar de contraposição. Anulação, já tô entregando tudo, né? Anulação de ato administrativo. São contra a anulação do som. O som é extinção subjetiva, extinção objetiva, extinção natural. Pronto, agora você já sabe quais são as formas de extinção do ato administrativo. Caçação, caducidade, renúncia, revogação, contraposição, anulação, extinção subjetiva, extinção objetiva, extinção natural. Guardou aí? Caçação, caducidade, renúncia, revogação, contraposição, anulação, extinção subjetiva, extinção objetiva, extinção natural. Essas são as nove formas de extinção do ato administrativo. Cacá e Rerê são contra a anulação do som. E esse foi o vídeo 164 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. E eu vou encerrar com aquela sacada, com aquela dica de estratégia de poder. Mas antes disso, lembre-se que nós vamos ter revisão de véspera, tanto presencial como online, para a segunda fase do Rio Grande do Sul. E também para a segunda fase de Santa Catarina. Do dia 1 ao dia 3 do Rio Grande do Sul. Do dia 10 ao dia 14 em Santa Catarina. Se ligou no movimento? E deixa eu dizer uma coisa para você. Pega a visão aqui. Tudo aquilo que você consegue imaginar, dizia Napoleão Rio, você consegue realizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como diz o Jorge Paulo Lema, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande te liberta de detalhes insignificantes. Então, se for para pensar, pensa grande. Beijo no coração e vai que dá.